Voltamos com o Bande Cidade e a Prefeitura de Pindamonhangaba confirmou hoje que a partir do mês que vem não irá mais participar do consórcio do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, devido a problemas financeiros. A cidade acumula dívida de R$ 1,5 milhão com o serviço e pretende renegociar o valor. Cerca de 30 funcionários serão demitidos. Já no dia 7 de março, o prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, que é o presidente do consórcio, irá fazer uma reunião para discutir com as outras sete cidades o custeio do serviço. E a gente segue agora com a programação de carnaval. Está bacana em algumas cidades da região. Confira. Em Tremembé, hoje tem programação a partir das 5 da tarde com o bloco CEP, na Praça da Estação. Às 8 da noite, a banda Estrambelhados encerra o primeiro dia de folia. Entrada gratuita. Em Taubaté, hoje tem festival de marchinhas no distrito de Quiririm, a partir das 8 da noite, na Praça de Eventos. Em Guaratinguetá, hoje tem samba e seresta, às 8 horas da noite, na Praça da Estação. Também estão previstas apresentações de marchinha e bateria de escola de samba. Em São Luís do Paraitinga, hoje tem bloco do beijo, às 8 da noite, saindo da Igreja das Mercês. Às 10, acontece a final do Festival das Marchinhas, no Clube de Campo Imperial Luizense. Entrada, R$ 20. E em São José dos Campos, tem o tradicional carnaval de salão no Clube de Campos Santa Rita. Serão três matineses, cinco bailes noturnos neste carnaval. Hoje começa às 10 da noite. Ingressos a partir de R$ 30. A expectativa é de 40 mil pessoas durante os cinco dias de folia. Olha, tem também várias atrações no Litoral Norte. A programação completa você confere logo mais no Bande Cidade, segunda edição, que começa às 10 para 7 da noite. Já imaginou restaurar o seu carro e deixar ele novinho em folha novamente? Este é o prêmio do concurso Meu Poçante, promovido pela concessionária Veibrais, em parceria com a Bande Vale. Veja como participar. O carro da família desta vendedora recebeu tratamento VIP. Ela pensava mesmo em reformar ele, mas só que não tinha condições, porque ficava muito caro, né? Aí apareceu essa oportunidade e ela encarou e deu certo. Olha como era antes e como ficou depois da reforma. Com banco de couro, painel, assoalho e funilaria. O carro foi o primeiro reformado pelo concurso Poçante Novo. Nesta quarta-feira, a edição 2017 do concurso anunciou a abertura das inscrições. E o ganhador vai poder ver o carro receber serviços de funilaria, pintura e acessórios originais da GM. Ganha quem mostrar o melhor vídeo, que conte em dois minutos a história com o carro Chevrolet e por que merece a restauração. Todos os moradores de São José dos Campos e Litoral Norte, proprietários de um Chevrolet antigo, produzido entre 1970 a 2000, podem participar. O carro tem que estar com a documentação ok e tem que estar andando. No dia 18 de março, haverá uma vistoria dos veículos inscritos em um evento da concessionária que, neste ano, conta com a parceria da Bande Vale. O brasileiro é apaixonado por carro e todo e qualquer evento que fale em carro, reforme carros, movimenta a sociedade. E a Bande achou interessantíssimo participar desse processo, que além de um projeto social, é um projeto cultural, um projeto que movimenta com a nossa região e é entretenimento também. Bacana, hein? Se você tem um Chevrolet antigo, então, e quer participar do concurso, faça a pré-inscrição. É de graça no site possantenovo.com.br. No próximo bloco, o teu pirô, Piracuara, que antecipou o carnaval em São José dos Campos. Os bonecões fizeram a festa. Voltamos já, agora, 1h06. Piracuara já saiu de noite.